Vamos conhecer pessoas que deixaram para trás a vida nas grandes cidades em busca de mais sossego. Eu trabalhava com artes marciais, academia, já tinha uma dificuldade com a questão financeira, apesar de eu gostar muito de trabalhar com isso, e estava pensando que estava precisando trabalhar com outra coisa. E nesse meio tempo, lá para 2016, eu comecei a gostar muito de planta, mexer sempre. Acabei entrando em contato com as possibilidades da agrofloresta, da agroecologia, achei que era uma boa forma de viver e de trabalhar. Na verdade, isso foi uma opção de escolha da gente. A gente trabalhava lá, numa rotina de trabalho de 8 horas por dia, e isso era um planejamento que já tinha sido feito pela minha esposa, que já estava há mais tempo trabalhando no hospital, no servidor público estadual. E quando nós se aposentássemos, a gente viria morar aqui no sítio, né? Porque nós estamos morando definitivo aqui faz 15 anos. Quando a gente optou por fazer essa troca, a gente já sabia das dificuldades, dos prós, dos contras, né? De tudo que a gente iria sofrer aqui, né? Para você notar, não é nem abrindo mão da comodidade, do conforto, do luxo. Aqui, só para você ter uma ideia, a gente, quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos internet. Nós não tínhamos luz elétrica, né? A minha internet é como o pessoal falava, era a internet via fumaça, né? Eu já estou há seis anos aqui no sítio, mas foi muitos aprendizados, né? Muita coisa a gente levava muito tempo para pegar, para fazer bem, para fazer render, né? Aqui a gente tem uma produção de plantas medicinais e aromáticas. A gente processa ela em tinturas, em óleos essenciais, hidrolatos. E tanto vende, tem produtos, né? Tinturas e óleos essenciais, quanto cosméticos ainda estamos desenvolvendo com os princípios ativos do sítio. A gente fica aqui por prazer, a gente planta para subsistência mesmo, né? Que hoje as pessoas aqui, a maioria das pessoas que tem aqui, são pessoas aposentadas também, que fazem essa opção de vir, né? Mas mesmo eles aposentados só vêm para passar final de semana, né? Mas morar mesmo é só... Eu acho que nós somos os únicos aqui que estamos esse tempo todo, né? Ah, sem dúvida nenhuma a qualidade de vida, viu? Essa qualidade de vida, esse ar puro, a água também, uma água pura que a gente tem aqui, que é uma água de nascente, né? E isso foram os fatores principais para a gente mudar mesmo, fazer essa opção de escolha foi a qualidade de vida, sem dúvida. É, eu não considero muito uma fuga do mundo, né? Porque aqui acontece muita coisa, né? Tem um monte de vizinhos, a gente interage em várias coisas, as plantas estão aí a mil por hora, né? É uma interação que a gente normalmente não tem na cidade, né? Isso aqui não é uma fuga do convívio, né? É o convívio em outros termos. A gente vê o caso do rapaz mais jovem, a acomodação, né? Ele diz que não é uma fuga do mundo, no sentido de que ele está ali trabalhando, vendendo coisa, quer dizer, meio que aprendendo como fazer com que a sua atividade na natureza acompanhe certas novas demandas de mercado. Não é isso que ele está fazendo, né? E nesse sentido ele não está deixando o mundo de lado. Mas na verdade, a rigor, ninguém deixou o mundo de lado completamente. O mundo vai onde você está, onde pessoas junto com você estão. Mas é claramente um caso, pelo menos até agora, bem realizado, né? Porque ele está sobrevivendo e como eu dizia, você tem que ter um certo temperamento, uma certa decisão. Então, como diz o segundo casal, não, o primeiro não aparece casal, mas o casal que diz que são aposentados, ele fala que é uma escolha. Ele, inclusive, chega a ser redundante. Ele fala que é uma opção de escolha, né? Ele reforça a ideia que é uma escolha. Quer dizer, a gente veio para cá porque a gente queria esse silêncio, essa distância. Ele usa a expressão qualidade de vida, que às vezes não significa muita coisa, mas no caso dele é muito claro, né? Ficar perto de passarinho, perto da natureza, distante do barulho. E é um homem e uma mulher que conheceram bem a vida de São Paulo, né? Sim. Agora, os dois casos, eles mostram muito essa aproximação com a natureza. E olhar para os ciclos da natureza nos faz pensar que somos finitos? Ah, com certeza. Aliás, eu tinha falado há pouco, quando você falou do fugaz, eu dizia que na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, como falam os cristãos, tem um texto chamado Eclesiastes, em que fala que tudo é vento que passa, nuvem de nadas, vaidades das vaidades. Nesse texto, tem um capítulo justamente falando de como as fases da natureza nos ensina a viver. Inclusive no sentido de, é tempo de nascer, é tempo de morrer, é tempo de plantar, é tempo de colher. Os próprios ciclos naturais, isso inclusive na filosofia estoica grega e romana, é muito importante, quer dizer, você aprende com a natureza que tudo está passando. Tudo vai e vem e torna ir e torna ir embora. E você é fugaz, a natureza permanece. Ela continua existindo. Por isso que é muito comum, eu sei que no Oriente também é comum, por isso que é muito comum se entender que viver perto da natureza ensina você o quão pequeno você é. Isso é um grande aprendizado. Todo grande sistema espiritual passa por isso aí, por essa ideia de a gente aprender o quão pequeno a gente é.